Olá! Com apenas dois acordes, dá pra tocar uma música que é um sucesso aí. Todo mundo conhece a música internacional, o Nuclelé. É uma música muito fácil. Você vai botar os dedos 1 e 2 posicionados na casa 2, nas cordas 1 e 3. E aí depois você vai subir os dedos assim, empilhar um debaixo do outro e fazer um acorde de Dm. Eu vou fazer essa batida aqui no Mi menor com a sétima. E uma no Dm. Ok, agora é só se divertir cantando o pré-retron da música. Lá, lá, lá